Fala galera, tudo bem com vocês? Seguinte, hoje a gente vai usar aqui o princípio das RETs, tá? Por que eu vou usar o princípio das RETs aqui? Porque pra você transformar os seus projetos, você precisa dominar as RETs do RET, tá? Vou dar uma dica aqui de formas que você pode fazer isso de uma forma prática e eficaz, tá? Nós vamos aqui, ó... Vamos selecionar um piso aqui, vamos colocar esse piso, inclusive. Vou entrar e subir. Vamos subir. Aqui, ó. Vamos pegar aqui uma... Vamos pegar uma planta mais elaboradinha aqui, né? Aqui, ó. Acho melhor assim, tá? Aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha nessa planta aqui, tá? Qual que é o conceito, tá? Pra você trabalhar com as RETs de uma forma assertiva, na minha opinião, tá? Vou passar alguns presets pra vocês. Aqui, tá? Eu já falei, né, anteriormente aí, que pra você acertar o piso, você tem que usar a chura de modelo, certo? E não de desenho, na outra aula. Mas vamos lá. Pra você trabalhar legal dentro do Revit, tá? Você tem que unir duas coisas sempre, tá? O primeiro plano e o segundo plano. Pra dar certo, tá? Pra ser bacaninha. Por exemplo, se eu vou usar aqui um porcelanato, sei lá, de 80 por 80, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. 80 por 80. Vou até criar de novo, ó. Tá? Olha lá. O padrão, eu vou colocar a chura cruzada. Vou colocar aqui, ó. Tá? Ponto 8, né? Ponto 8. Porque aí ele vai pegar essa metragem igual, certo? Olha lá. Até aqui, ok. Barbada, né? Beleza. Outra coisa que é importante aqui, ó. Sempre o segundo plano, tá? Então, eu vou botar lá na aba de materiais. Aqui, ó. A gente tem um preenchimento sempre sólido, tá? Eu gosto de utilizar o padrão aqui. Esse padrão aqui, ó. Com essa hatch aqui, ó. 192, tá? Eu gosto de padronizar todas as minhas hatches com isso aqui. Tá? Então, nos pisos dos meus projetos arquitetônicos, o que que eu faço, tá? Ó, eu pego aqui, por exemplo, o granito, né? Então, aqui, a gente tem o granito. Por mais que seja outra cor no projeto, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou padronizar, tá? Toda a minha planta com essa configuração. Olha lá. Porque aí... Ah, e tem um esquema aqui também. Que aqui eu acho que ele tá com meio tom, tá? Esse objeto aqui tá com uma sobreposição de gráfico de meio tom. Não é possível, tá muito estranho. Deixa eu colocar aqui. Tem que tá sempre na mesma cor. Pera aí. Será que tá com uma sobreposição? Vamos dar uma olhadinha. Olha, parece que tá com uma... Não parece que tem sobreposição. Vamos colocar aqui. Existe alguma sobreposição aqui. Não pode acontecer isso aqui. Vou sobrepor aqui. Vou sobrepor por categoria aqui. Ó, eu padronizei e ele deu diferença. Tá um bugzinho legal, interessante aqui. Não deveria acontecer, tá? Deixa eu tirar aqui. Isso aqui é uma modelagem. Deixa eu fazer um esquema aqui, ó. A gente pode também colocar aqui no meio tom. Vai dar certo. Bora lá. Tá com alguma sobreposição de meio tom. Tá? Eu vou usar outro exemplo aqui pra vocês. Vamos usar aqui. Ah, quebrando a minha aula, né? Olha aqui, ó. Perfeito, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu gosto de usar esse padrão aqui. Vamos lá. Ó. Colocar aqui o preenchimento sólido. Vou colocar aqui aquela cor. E aqui eu vou colocar sempre o RGB. Mais forte, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Beleza? Tá. Esse é o padrão de piso que eu gosto de utilizar. Tá? Fica mais organizado, ó. Fica mais legível pra mim entender o projeto, tá? Eu uso as paredes no cinza. E eu gosto de utilizar os pilares, tá? Com uma cor mais escura de corte. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu gosto de utilizar... Você pode... Olha que bacana. Você pode utilizar sólido ou você pode utilizar com corte, tá? Eu vou usar sólido pra dar um contraste legal. Então, aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Fica muito interessante, ó. Pra você ter uma hierarquia do projeto bacana, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque isso aqui... Eu recomendo demais você tirar um tempo pra fazer, tá? Sobre essas sobreposições de hatch, ó. Eu gosto de padronizar mesmo, tá? Olha a diferença de um... Eu vou fazer aqui basicão, mas olha a diferença de um projeto que tem esse padrão. Olha aqui, ó. Tá? Olha a diferença na leitura do projeto. Já ficou muito mais fácil pra te ler, tá? De cara. Você consegue baixar aqui. Olha. Total, né? Total. E olha só que legal aqui. Eu gosto de utilizar aqui, por exemplo, nos pisos, no caso de grama, tá? Ó, no caso da grama em si. Eu gosto de usar o background também, ali, um segundo, tá? Mas aí eu uso no verdinho, tá? Então, aqui, ó. Vou colocar aqui o verdinho, tá? Posso até baixar ele aqui, ó. Vamos ver aqui, fazer uma sobreposição. Olha lá, tá? Beleza. Mas aqui, o que é interessante, na minha opinião? Perdão. Aqui, ó. Aqui eu uso a sobreposição de gráficos e coloco o meio tomo, tá? Porque, olha lá. Vamos mudar esse verde que tá muito ruim, tá? Vou pegar um verdinho mais suave aqui, vamos ver. Olha lá. Perfeito. Tá? Então, fazer sempre esse contraste da chura mais escura com a sobreposição, tá? Pessoal, é o mesmo projeto que a gente tem, porém, a gente representando ele de forma mais assertiva, tá? Isso aqui faz toda a diferença, tá? Eu posso ir muito além, tá? Eu posso ir aprimorando essas retes o quanto eu quiser, tá? O quanto eu quiser mesmo, tá? Eu posso colocar concreto no meu pilar, que ia ficar certinho, tá? Eu posso, inclusive, se eu quero fazer uma arqueia maior, eu posso pegar aqui, ó. Eu vou ser otimizando, tá? Mas, por exemplo, aqui, ó. Uma coisa que eu gosto de fazer... Ah! Uma solução que eu gosto de fazer, que eu já usei em projetos, é isso aqui, ó. Tá? Se eu quero um contraste bem diferente do projeto pra ler legal, eu uso isso aqui, ó. Tá? Vou colocar só um mãozinho aqui, ó. Eu uso a parede no laranja, tá? Pra representar tijolo, tá? Fica, pra mim, é um recurso bem interessante também, tá? Já plotei e também fica bem interessante pra mim trabalhar nos projetos, tá? Parece que fica estranho de cara, mas, assim, ó. Faz uma baita diferença na hora que tu tá trabalhando, tá? Aplica isso aqui nos seus projetos, pessoal. Tira dez minutinhos e vai aplicando nos teus projetos. Tira dez minutinhos e vai aplicando nos teus projetos. Então, ó, tira um tempinho e vê isso aqui com calma que faz uma baita diferença na hora que tu tá trabalhando, tá? Se inscreve aqui no meu canal, tá? Meu canal é Felipe Guilherme Timbalo. Nós temos muitas aulas interessantes aqui pra vocês aplicarem nos projetos de vocês, tá? Muitas aulas bacanas. Eu tô dando sempre ferramentas aqui complementares... Pra você aplicar nos seus projetos, tá? Muito, muito, muito. Aí não tem... Tem muito. Seguinte... Essa aqui é a promoção do meu pacote número seis de blocos de répte. Aqui já tá com setenta por cento de desconto, tá? Que legal. Tu pode comprar em até doze vezes, tá? Tá barbadinha pra ti aí aplicar nos seus projetos, tá? Tá bem interessante pra quem quiser aí transformar os seus projetos de forma eficaz, de forma prática e objetiva, tá? Aplica aí nos seus projetos. Tá muito legal, tá bom? Tá barbadinha lá. É só entrar no link aqui, tá na descrição, pode clicar aqui. Aqui também, aqui nos resumos, tá? Você também pode seguir aqui o meu perfil blocos de répte, tá? É só seguir a gente lá. Tô sempre também compartilhando conteúdo. Tem bastante conteúdo bacana, tá? Vocês vão poder aí ver depoimentos dos alunos, certo? Tem um monte de coisa legal ali que vocês podem dar uma olhadinha também, tá? Tem depoimentos, tem imagens, tem os projetos aí que eu sempre tô trabalhando. Eu recomendo tu também acompanhar a gente aí pelo meu perfil aí, arquiteto Felipe, tá? Você pode seguir a gente aqui também, dar uma olhadinha aí bem legal, certo? Tem um monte de conteúdo aí, tem um portfólio bem legal também pra quem quiser tá acompanhando a gente por aqui, certo? Só acompanha aí, tá? Felipe Tchimbal. Você pode seguir a gente também lá no Facebook, tá? Pra quem usa e utiliza aí do Facebook também como ferramenta, tá? Você pode acompanhar nosso trabalho lá, tá? Bem legal. Bem bacaninho pra vocês acompanharem lá. Seguir a gente. Também pode seguir lá meu Twitter, tá? Tem meu linkedinho aqui, tem tantos os linkzinhos aqui. Você pode seguir a gente aqui. Dá uma olhadinha com calma, tá? Você pode adquirir os nossos materiais, tá? Então a gente tem um curso completo de Revit pra interiores. Aí são 43 aulas, tá? São 12 horas de conteúdo divididas em 2 módulos. Pra quem quiser tá aprendendo aí o Revit, né? Na área de interiores de forma especificada, né? De forma aprofundada aí. De uma forma interessante, tá? Pra aplicar nos seus projetos. Certo? Também tem meu curso externo de Revit aí, tá? Que são 15 aulas, 15 horas de aula. A gente faz uma casa no meio de prefeitura aí. Muito legal. Tem meu curso de Inkscape também, tá? Meu curso de Inkscape aí. Ele tem 6 aulas, 6 horas de aula pra render externo. Também tem o meu curso de Revit mais Inkscape aí com 3 aulas, 3 horas de aula pra interiores, tá? A gente tem os blocos de Revit aí também, certo? Esse aqui é o meu pacote 1, são mais de 3 mil famílias. Tem review completo no canal. Tem o pacote número 2 também, tá? Que vocês podem seguir aí, adquirir. 600 famílias. Pacote número 3, em torno de 260 famílias de alto nível de qualidade. Pra você aplicar nos seus projetos. Pacote 4, 260 itens também de alto nível de qualidade. Tem o pacote 5, que são 100 conjuntos de família também, tá? Tem o pacote 6, que tá na promoção lá pela Hotmart. Mesmo esquema. Pacote 7 também, tá? São todas famílias diferentes. E pacote 8 aí, que são 100 humanizações de alto nível de qualidade. Tá bom, gente? Muito obrigado. Grande abraço pra vocês. Pousa e estudos. Continuem estudando, tá?